Música Bom pessoal, vamos para o nosso terceiro vídeo Mostrando um pouquinho da horta do Chico Abelha Eu li alguns comentários e o pessoal falou que o que eu estou fazendo aqui não é uma horta Bom, realmente não é uma horta no sentido tradicional Isso aqui é um jeito que eu arrumei para ter meus temperos Para ter meus remédios e para ter um pouquinho de verde e algumas plantinhas que eu uso na minha alimentação Por que? Eu já expliquei da outra vez, vou explicar de novo para vocês Eu não paro muito nos locais porque eu estou sempre saindo para fazer filmagem Então arrumei umas plantas que não exigem tantos cuidados A gente já plantou alguma coisa que eu vou mostrar para vocês logo depois Depois que a gente mostrar as plantas novas Que eu consegui para essa semana, para já começar a botar na terra Que são também plantas que não exigem muito cuidado A primeira delas é essa serralha Essa serralha aqui que eu consegui com o vizinho da Alexandrina Olha que interessante Dá para você enxergar aqui Isso aqui, olha São três pés com uma raiz Então esse aqui pode ter sido a mãe E a mãe vai soltando uma raiz e nasce um filho Anda mais um pouco e nasce outro filho Então ela se propaga dessa maneira E o cara me deu essa muda faz uns três dias Por isso que ela está murcha assim agora Mas ela vai dar porque ela vai aguentar o tranco Eu vou cortar aqui e vou plantar na terra Outra que eu vou mostrar para vocês Que apesar de eu já ter algum tipo de hortelã E eu tenho um tipo de hortelã Vou ter mais outros Esse aqui é o poejo Por que eu gosto do poejo? O poejo tem um cheiro diferenciado Ele parece, sabe aquelas pastas de dente bem ardida? Ele tem esse cheiro Então, assim, para quem tem um paladar mais apurado É gostoso poder variar, né? Colocar, às vezes fazer um chá desse poejo aqui Às vezes fazer um chá de hortelã Que além de ser bom para o aparelho respiratório, né? Ele também pode entrar em suco Você pode bater o poejo junto com o suco de laranja Um suco de limão, um suco de abacaxi Vai ficar uma delícia E, para os mais ousados Coloca na salada também um poejinho Que fica gostoso Você pega uns galinhos Pica bem picadinho Pode botar no tempero Ou pode salpicar em cima, assim, do... Bom, agora eu queria falar Sobre algumas coisas, assim, alguns erros, né? Que eu cometi Que pode... Vocês podem não ter prestado atenção, mas... Mais para cá, por favor, amor Aqui? Por causa da luz? Então, eu vou falar sobre algumas coisas que eu... Alguns deslizes, vamos dizer, né? Que eu cometi Por exemplo, quando eu misturei o canteiro Ali, ó Vamos mostrar ali, ó Tá vendo esse canteiro aqui, ó? Tá vendo que tem uns pedaços de esterco? E tem aqui terra? Tá a sua sombra aí, amor Tá Então, aqui, ó Tem uns pedaços de esterco inteiros, né? Então, na verdade, isso não era para ter acontecido Eu deveria ter desmanchado melhor essa terra Eu deveria ter pulverizado o esterco Para incorporar melhor na terra, tá? Eu não fiz isso porque eu estava com pressa Na hora que eu estava fazendo o filme E acabou passando batido E aí, o que eu acho que aconteceu Por exemplo, aqui, ó Aqui, ó O salsão Ele já era para estar mais bonitinho Então, como ele não deve ter encontrado Uma terra muito fértil E, além disso, o esterco não estava totalmente curtido Então, ele ainda não se desenvolveu legal Ele tem quase uma semana Já era para ele ter pego alguma... Sabe? Um vigor, assim, mais legal Já era para ele estar mais bonito, né? Mesma coisa as mudas de repolho também Elas ainda estão bem fraquinhas, né? Porque a terra não está muito... Como fala? A terra não está muito misturada Então, vocês... Pode voltar para mim Então, vocês não cometam esse erro, gente Vocês, quando forem fazer um canteiro Misturem bem E incorporem bem um elemento no outro A cinza O esterco e a terra Transforme aquilo numa... Como se fosse uma massa de bolo Assim, bem homogênea, sabe? Não deixe esses torrões aí Que nem eu deixei, tá? Então, vamos aproveitar para mostrar Por exemplo, ó O almeirão O almeirão Que eu trouxe da outra casa Eu trouxe ele com... E plantei no composto E o composto já era uma terra Já formada Então, veja como ele está bonito Esse almeirão aqui está lindo Você vê que ele é uma planta vigorosa, né? Bom, gente Aqui nós estamos agora Na época do inverno E aqui no inverno Na região sul É seco É seco e faz frio Então, as plantas Se desenvolvem devagar, né? Elas... Além de não terem a temperatura ideal Falta umidade para elas Porque o ar está muito seco, né? Então, elas sofrem na hora que você transplanta Por exemplo, aqui O giló O giló que eu trouxe sem o torrão Ele estava com a raiz nua Então, até ele formar a raiz Ele vai demorar um pouquinho E aí as folhas vão ficar Meio caídas Elas não vão ficar vigorosas Assim, durinhas, né? Então, vocês não estranhem isso Quando as plantas estiverem meio murchas Elas têm um tempo Para retomar Aquele... Funcionamento normal delas Porque elas foram transplantadas De um lugar para o outro E elas sofreram trauma Tá certo? Então, vocês não desanimem Se a planta estiver meio desanimada A mesma coisa aconteceu aqui com a lozna Essa lozna aqui Eu simplesmente enfiei na terra, né? E quando... Quando eu coloquei na terra Eu devia ter feito uma outra coisa antes Que era deixar uns 4, 5 dias Num copo d'água Para ela formar raiz E eu não fiz isso Mas, ó Vocês veem que ela está viva ainda, né? Ela ainda está com verdinho e tal Mas ela está murcha Se você vier aqui de manhã Ela está mais de pezinha Só que nós estamos no fim da tarde Então, ela está mais murchinha Certo? Que nem a mesma coisa aqui, ó Esse Esse aqui é o... Esse aqui é uma alfavaca, né? Ela também está triste Mas na parte da manhã Ela está mais bonitinha Ela está mais firme Ó, olha o que eu achei aqui, ó Um chuchu Um chuchu para nós comer de almoço Legal Bom, pessoal Agora vamos falar sobre formiga Né? O Kleber e a Rosângela já deram uma dica Eu já falei outras vezes Se vocês tiverem aquela formiga cortadeira Qualquer tipo de cortadeira Um truque para quem não quiser usar veneno, né? É colocar pão branco Embebido em vinagre No carreiro delas Ou no lugar que elas vão comer Porque elas vão pegar Esse pão branco com vinagre Vão levar para dentro do formigueiro O vinagre vai acabar O pão vai embolorar E o bolor do pão Vai acabar com o bolor Que é o fungo Do qual a formiga se alimenta Ou seja Você não vai jogar nenhum veneno na formiga O que você vai fazer É acabar com a comida dela Através desse truque Então eu quero mostrar para vocês Uma coisa aqui, ó Vem aqui Pode ficar aí mesmo Essa aqui, por exemplo É azedinha, ó O que aconteceu? A planta está fraca A formiga ataca As plantas fortes A formiga não ataca Se a planta estiver com saúde Se a planta estiver bem alimentada Ela estiver 10 O sistema imune dela está legal E a formiga não ataca Eu não sei que mistério é esse De alguma forma ela se defende Então, mas olha aqui Você vê como a natureza é perfeita, né? A formiga vai atacar quem está fraco É a tal da seleção natural É normal que ela faça isso, tá? A formiga vai eliminar aquele exemplar Que está fraco O forte vai sobreviver Essa é a lei da natureza Para alguns pode parecer cruel Mas é uma lei muito sábia Que foi selecionando as espécies mais aptas Então, o que aconteceu? A nossa azedinha Ela vai comer as folhas Ela não comeu a raiz Azedinha é uma planta Que tem uma raiz Que não vai morrer Daqui a pouco vai vir as folhas fortes Que já estão bem enraizadas, né? Que a planta já está bem enraizada E ela vai sobreviver Então, assim Eu poderia num impulso Querer acabar com a formiga Mas não é necessário Acabar com a formiga Porque eu sei que A formiga vai pegar Aquilo que ela precisa E vai sobrar pra mim Enquanto estiver acontecendo isso Eu não vou querer diminuir A população de formiga Porque a formiga tem um papel Que eu não sei qual é na natureza Mas de certo Ela tem uma função Que é importante Simplesmente isso De ela acabar com os exemplares Mais fracos É um indicador De que ela tem Uma função importante Porque ela está selecionando Aqueles exemplares Que são mais fortes E ela adora Essas espécies Que vêm de fora Por exemplo Laranjeira Eucalipto Ela adora comer essas coisas É tudo planta Que vem de outro lugar Ou seja Não está adaptado aqui Não é desse clima Não é dessa terra Então ela vai primeiro Nessas plantas Por quê? Porque elas são estrangeiras Elas são nativas aqui São plantas que foram Introduzidas recentemente Bom, agora eu queria falar Um pouco do composto O jeito que eu faço composto Talvez eu tenha falado Rapidamente Das outras vezes Mas eu quero mostrar Para vocês agora Com um pouco do nosso lixo Aqui O lixo orgânico Que a gente trouxe Como é que eu faço Bom É o seguinte Esse aqui já é O composto que já está feito Que a gente já fez Já fez Acho que faz uns 20 20 ou 30 dias Que eu já venho fazendo Esse composto E eu resolvi plantar Os tomateiros Olha como estão Os tomateiros Lindos Eles estão super fortes E aí o que acontece Eu não tenho que esperar A terra ficar pronta Para utilizar O tomate já consegue Utilizar essa terra Ele já pega Essa terra Que não está super decomposta E já está Se alimentando dela Daqui a pouco Ele vai dar tomate Para nós Então olha como está lindo Esse tomate Isso aqui é uma planta Super vigorosa E daqui a pouco O que eu vou fazer Eu vou botar estacas Aqui nele Para ele poder trepar E não ficar Tudo espalhado pelo chão Tá? E quando sair o composto Daí ele vai ficar aí Não Quando sair o composto Eu vou acabar com ele Sabe por quê? Com tomate? Porque tem outros tomateiros Saindo ali do lado E eu vou plantar eles Em volta da cerca E aí eu amarro eles na cerca Na hora que a terra estiver pronta Aqui os da cerca Já estão produzindo E aí eu já posso Eliminar essas aqui Para dentro da cerca amor? Para fora? Eu acho que para fora Eu acho que vou plantar para fora Tudo faz para fora ou para dentro Porque para fora eu protejo Com os pauzinhos O cachorro não vai pegar Tá Então aqui ó Vamos mostrar como é que eu faço O nosso composto Deixa para trás também Primeiro eu dou uma fofada na terra Tá? E eu estou mostrando Só a enxada e a terra Tá bom Aí eu jogo Um pouco de Do nosso Resto de comida Que é mamão Casca de banana Limão Tomate Resto de verde e tal E aí O que eu faço? Um pouco mais de terra Por cima Se eu tivesse cinza Ou esterco Eu colocaria uma camada de cinza Um pouco de terra Um pouco de esterco Mas no momento eu não estou tendo Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar um pouco de palha de roçada E vou espalhar aqui por cima Tá? Eu já separei um pouquinho De palha de roçada Vou jogar aqui em cima E quando eu tiver esterco E quando eu tiver cinza Aí eu vou jogar aqui em cima Tá? Mesmo aqui onde estão os tomateiros Tá vendo? Eu posso jogar um pouco de esterco Entre os tomateiros E jogar mais palha Porque o tomate Eu posso ir chegando terra nele Não tem problema Tem planta que não dá para Afogar tanto Mas o tomateiro dá para eu ir chegando terra Tá certo? Aí um pouquinho de palha E agora mais um pouquinho de terra Essa palha de ter roçado aqui, Amor? Essa palha da roçada daqui, é Aqui em cima disso que eu acabei de fazer Eu vou jogar depois mais lixo orgânico Vou jogar mais palha, mais terra Mais esterco e mais cinza, tá? Isso aí são camadas consecutivas Que a gente pode ir fazendo Até chegar Isso aí pode chegar até uma altura Sei lá, um metro se você quiser E lembrando sempre E esse aqui é o meu jeito Isso aqui não é uma horta modelo Isso aqui é o meu jeito de fazer horta, né? Vocês vão encontrar o seu, né? Vocês vão encontrar as plantas Que são da sua região Vocês vão perguntar para as pessoas Que moram aí perto de vocês Como é que faz, como é que não faz Como é que é para fazer Como é que é para não fazer Então assim O que eu estou dando é dicas E que podem lembrar vocês De coisas interessantes para serem feitas Mas não queira copiar igualzinho Porque cada solo é diferente Cada clima é diferente Cada região tem plantas Que vão ser as plantas mais adequadas Para você naquela região Por exemplo Hoje uma pessoa lá do Rio de Janeiro Falou que na mata Do lado da casa dele Tem um coentro Que eles chamam de coentro rústico E aqui eu chamo de coentro indiano Coentro da praia Mas aqui não tem Aqui não tem espontaneamente Lá é só ir na mata e pegar Então vocês procurem E quem são as pessoas que sabem essas coisas? São os antigos São os mais velhos Eles é que manjam As plantas que tem naquela região Que são as que estão ali Que dão espontaneamente Bom, agora nós vamos plantar As plantinhas que vão ficar em canteiros Separados Vem aqui, dá uma chegada aqui Aqui eu plantei a semente de coentro Que a Alexandrina me deu Semana passada Já faz uns 5 dias Mas elas nem brotaram ainda O coentro é uma planta Que demora um pouquinho para brotar Então vocês tem que ter paciência E jogar água todos os dias Quando as sementes estão na terra assim É legal Se não chover Se não tiver úmida a terra Joga água Porque se ela ficar uns 2 dias seca É capaz dela morrer Porque se ela já tiver começado a germinar Aí se secar Ela não volta mais Bom gente Isso aqui eu vou plantar agora É o pimentão Eu não vou plantar no canteiro definitivo Porque a minha terra não está 100% E eu vou plantar agora Que nem eu fiz com o repolho Eu vou plantar Num canteiro geral E depois eu tiro ela Sozinha Para ficar num lugarzinho Que eu vou fazer uma cova maiorzinha Para ela poder ter um mais comidinha Para ela Tá Então Aqui o repolho Repolho não é O pimentão O pimentão Então gente Daqui uns dias eu vou transplantar isso aí E aqui do lado do pimentão Vou plantar o meu giló Que também vai ser uma planta Que quando ela estiver assim Com uns 20 centímetros Que a raiz não vai estar encontrando com a outra Eu vou tirar ela daqui E passar para ela um canteiro exclusivo Para ela Essa aqui a pimenta cambuci Vou fazer a mesma coisa Tá Vou plantar ela aqui E daqui uns dias eu venho Tiro ela E levo para um canteiro melhor Canteiro não Eu vou fazer cova para ela Tá Três pimentinhas cambuci Agora eu vou plantar A serralha Que não morre Olha o que eu faço Isso aqui eu jogo fora Vai para o composto Se ela estivesse fresquinha A gente comia E a gente comia Mas ela está muito feia já Não vou plantar não Eu vou Essa serralha aqui Só enfiar E dar uma apertadinha Tá Uhum Vocês veem que apesar de fazer três dias Eu nem joguei água Ela ainda está com uma folhinha verde Essa planta é uma planta bem forte Isso aqui daqui uns três dias Já está soltando broto Bom Esse porrejinho aqui Eu quero plantar num lugar Que fica facinho De eu pegar ele Na verdade eu gostaria de plantar ele fora da horta Mas Fora da horta Eu tenho medo dos cachorros Virem mijar em cima Sabe é ruim né Põe aqui dentro Eu vou botar aqui dentro Eu vou pegar um portão bem legal O que eu vou fazer Vou pegar aqui onde que está A A nossa losna E vou plantar do ladinho da losna Que lindinho Então essa aqui é a nossa losna Que ainda não morreu E não vai morrer Daqui uns dias vocês vão ver Daqui uns dias vocês vão voltar aqui E vocês vão ver como ela está linda Acho que um dia não Daqui um mês e meio Dois mais ou menos Vocês vão ver como ela vai estar bonita Eu acho que eu já falei tudo Ah Eu esqueci o cara do ar Eu quero um É Na verdade o cara do ar Não é uma planta bem de horta Mas é uma planta que Muitas pessoas não conhecem né É Assim ele Ele dá Ele dá pendurado na rama Ele dá E parece uma pedra Tem gente que parece Que parece uma moela Diz que parece uma moela Então em alguns lugares Ele chama-se caramuela É para você comer igual Um inhame Uma batata Dá para fritar Dá para cozinhar Dá para fazer a mesma coisa Que a gente faz com batata E com inhame Certo? Eu vou lá buscar Espera aí Então gente O cara do ar Olha que planta interessante Exótico Muitas pessoas Acho que não conhecem Essa planta aqui Ela dá pendurada A árvore dela É como se fosse Uma batata doce Que trepa E vai trepando pelas árvores E isso aqui Fica pendurado ali em cima Tem maior que isso aqui Tem de um quilo Acho que se olhar Vai pensar que é uma pedra É Tem gente que vai olhar Vai pensar que é uma pedra O que acontece Uma vez que você planta isso Ela vai dar E vai secar O pé vai secar E vai cair um monte Então ele vai passar O inverno todo Ali No chão Às vezes debaixo do cisco Da palha E quando chegar Na época da chuva E do calor Ele vai brotar Ele vai brotar E vai trepar nas árvores E vai dar de novo Então uma vez que vocês Plantem isso aqui Se vocês não botarem fogo na terra Não botarem herbicida Não fizer outra coisa Ele vai rebrotar Então uma planta super forte Que uma vez que vocês tiverem Não acaba mais Então nós vamos plantar duas Ali num cantinho E eu vou plantar onde? Debaixo de uma árvore Porque daí ele já trepa na árvore E já tem um lugar Para se apoiar Vocês podem fazer Fazer um lugar Com arame Sei lá Qualquer coisa Numa cerca Para ele trepar Mas Eu já vi que ele se dá bem em árvore Agora ele gosta de sol Então eu vou plantar ele Num lugar que dá bastante sol Também Aí gente Vou fazer uma pequena covinha Aqui E eu já joguei um pouquinho De esteco E aí eu vou jogar A terra por cima Aí ele vai sair sozinho Bom gente Agora eu acho que é isso aí mesmo Não estou lembrado de nada mais No próximo vídeo A gente já deve ter um desenvolvimento melhor Das plantas Porque espero que já vai começar a chover Não sei Diz que vai Diz que vai chover E quando chove É muito louco A água da chuva Ela parece que tem um poder De fazer as plantas revigorarem Ela não tem nada que ver Com a água que a gente joga Mesmo essa água sendo de nascente É diferente quando chove da chuva Do ar Alguma pessoa já me falou Que é por causa do nitrogênio Que ela traz de lá da atmosfera Não sei se é Mas dá pra ver Que quando a água vem do céu Ela tem um Ela tem um poder maior Do que a água que a gente joga Ela alimenta melhor a planta Sei lá É uma energia É Ela vem mais energizada Sei lá o que é Então pessoal Plantadas As mudinhas novas Sempre tem que regar Não se esqueçam Mudas novas precisam de muita água Tá O solo tem que Sempre estar encharcadinho Porque se as raízes Estiverem secas Por um ou dois dias Elas vão Atrasar muito o desenvolvimento E algumas plantas Podem até morrer Dependendo da umidade do ar Tá Então Regar Então pessoal No último vídeo Que a gente fez Quer dizer Foi o segundo da horta Depois eu vou botar o link Aqui pra vocês Eu arrumei uma muda de sálvia Com a dona cida Com a dona cida Isso aqui Cida ou graça A dona graça Confundo as duas Eu arrumei uma segunda Salva eu uso na comida Mas é bom pra fazer chá também Eu não sei pra que serve o chá E aí tinha um pé de tomate Tinha uma maria cê vergonha Que é uma flor E tinha uma arruda Todas as plantas estavam bonitas Mas olha o que aconteceu Com a arruda gente Eu não sei Ela recebeu o mesmo tratamento Das outras A arruda é uma planta forte Todas elas estavam pegas E estava no mesmo vaso Eu imagino que tenha sido Alguma coisa que a planta pegou E não bateu na gente Não sei Bom se foi Muito obrigado arruda Mas amor E essas folhinhas novinhas Que estão saindo nela Não sei Então vamos ver se ela volta Mas olha Ela ficou bem triste Viu Ela ficou bem triste O tomateiro deveria morrer Antes dela Porque a arruda Não é uma planta Que morre fácil Inclusive ela pega de galho Se você enfiar o galho Ela pega Então Eu imagino que ela deve ter Captado alguma energia estranha E não bateu na gente De novo Obrigado arruda Gratidão Bom gente Então vamos encerrar Esse vídeo agora Pela terceira ou quarta vez Que eu já estou querendo encerrar Eu lembro de alguma coisa Para falar E parece que a Adriana Quer cantar alguma coisa Vou cantar uma musiquinha de criança É? É Vamos lá então Vamos Olhei para fora E o que vi no jardim Vi pipocas lá no pé de jasmin Que surpresa a primavera traz Uma árvore pipocas faz É só pegar e saborear É só pegar e saborear Pensava eu ao me aproximar Porém me enganei Percebi enfim Eram flores lá no pé de jasmin Legal Beijos Beijos Tchau Tchau E aí Legenda por Sônia Ruberti